Fala Clávis, tranquilidade! Olha aí, ó, mais um vídeo vagabundo aqui no canal, tá bom? Olha a minha casa nova, pessoal, olha só a minha placa, olha a minha placa, gente, olha a minha outra placa, pessoal! Eu nem lembrava onde elas estavam, eu não me importo com meus títulos, eu não preciso do reconhecimento do YouTube, eu só preciso de vocês, meu público lindo. Na verdade, eu não gosto de vocês, não, eu quero é o dinheiro de vocês. Bom, pessoal, falando em dinheiro, olha só que bacana, o assunto de hoje é esporte, o assunto de hoje é aposta, é bet. Antes de começar, rapidinho, eu queria pedir like nesse vídeo, tá bom, pessoal? Inscritos, por favor, se inscreve no canal, dá uma olhada nos vídeos que eu tô postando por aí atrás, tá legal? Dá uma olhada, são vídeos muito bons que ninguém tá assistindo e isso deixa o YouTube triste, tá bom? Então dá uma olhada lá nos vídeos que, porra, é muito difícil pra mim ter que postar vídeo, vocês sabem. E aí, quando vocês não assistem, pô, fica uma coisa muito chata, tá legal? Olha a luzinha ali do negócio, você percebe? Ela passa dentro do meu cabelo. Eu tô calmo, aí parece que eu fico mais calmo. Polêmica que rodou no Brasil aí, ultimamente, foi a polêmica das betes. Quem diria, hein, gente? Então esse negócio de aposta com futebol ia dar problema, ia dar rolo, mas é cada novidade, pessoal. Olha, o Brasil nos pega, às vezes, de calças curtas, viu? Mas quem diria, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, todos os jogos de futebol têm patrocínio de bete. Na verdade, qualquer coisa no Brasil tem patrocínio de bete, entendeu? Se ela foi proliferando, blá, 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 o lado que você olha tem uma, tem outra, tem outra. Igual farmácia, mano. Farmácia tem quatro farmácias, uma do lado da outra, de marcas diferentes. As quatro abrem no mesmo quarteirão. A drogaria Rosário abriu uma farmácia aqui, aí a drogazio, que é a maior concorrente, abriu uma do lado. Aí a Rosário apelou e abriu uma do lado, e a drogazio ficou no meio. Só que aí a drogazio ficou chateada e abriu uma lá atrás, quatro drogarias, uma atrás da outra. É igual a empresa de bete. Você vai ver qualquer jogo, qualquer campeonato, nacional, internacional, regional, todos são patrocinados apenas por empresas de aposta. Tinha Sportbet, é Novabet, é Pixbet, é Diabete, entendeu? Inclusive, eu acho que Diabete não tem, mas podia ter essa empresa de aposta, ia ser maneiro. A empresa de bete, Diabete. Então você pega toda a sua família, quando for fazer um exame de sangue, quando for fazer algum exame de laboratório, aí você aposta na taxa de glicose da sua avó, na taxa de glicose do seu tio. Qual perna ele vai perder para a Diabete? A direita ou a esquerda? Aí você faz seus cálculos e aposta. Tudo bem, talvez seja uma coisa de mau gosto, mas acho que funciona. É porque tudo é empresa de bete, mano. Hoje, se você é um empreendedor, você tem que abrir uma empresa de bete, não tem jeito. Até minha tia está pensando em abrir um. Minha tia chama bete, pô. Ela vai abrir a tia bete. Muita mulher chamada bete está saindo, está deixando de ser pessoa física para se tornar pessoa jurídica, entendeu? É a tia bete, a dona bete, a vovó bete. A questão é, o jogo de sorte envolvendo dinheiro, isso devia ser proibido? Isso devia ser liberado? Independente se você acha certo ou errado, se é a favor ou contra, uma coisa a gente sabia. Com certeza ia dar merda. Agora na lei. Pegando a lei, é legal ou não é legal? Legal! No Brasil, teoricamente, jogo de azar é proibido. Desde 1941. Bons tempos. Ah, década de 30. Isso era festa. Ali era legalizado. Aí tinha cassino. Aí era festa, entendeu? Todo mundo ali jogando na roleta. Todo mundo ali jogando no dadinho. Fumando em lugar fechado. Monóxido de carbono na cara dos outros. Dançarinas prostitutas te servindo uísque, para você voltar dirigindo. Sem cinto de segurança. Isso sim, era um tempo bom. Mas, infelizmente, isso passou. E desde 1941 é proibido jogos de azar no Brasil. Mas por que aposta esportiva pode? Olha a malandragem dos advogados, mano. O argumento é que aposta esportiva não é um jogo de azar. Porque está baseada ali em dados, em fatos, em conhecimento. Se você conhece bastante futebol, você pode apostar seu dinheiro sem depender da sorte. Aí tem uma empresa de bet que chama Esporte da Sorte. Ué? Então, amigo, não é sorte, não é azar. É conhecimento. Vai dar 3 a 0. Como é que você sabe? Mano, eu analiso demais os dados. A verdade é que a gente quer apostar e pau no c... Essa é a verdade. É a vontadezinha, ó. Bota dinheiro que o jogo fica legal. Eu quero emoção. A internet pegou e quebrou essa barreira. Então, agora são várias empresas de aposta online que são hospedadas fora do Brasil. Pronto, resolveu. Não pode na vida real, mas na internet pode. Vamos apostar. Galvão Bueno fazendo propaganda de bet na Copa do Mundo. Tá liberado, pai. Pode apostar. Lembrem-se, eu não tô aqui acusando casas de aposta de ser um jogo ilegal. Eu não tô aqui dizendo que apostar é algo viciante. Lembrem-se, por mais que eu possa achar isso, eu quero fazer patrocínio de bet. Nada contra, pra mim é tranquilão. Se quiser patrocinar o papai, eu faço. A verdade é, eu não sei se é ilegal. Eu só sei que é muito legal. Não tem como a gente defender que aposta é tipo uma boa ação. Ninguém aposta pra fazer caridade, entendeu? A gente quer emoção, né? Adrenalina. Será que eu vou perder, meu Deus? Será que eu vou ficar rico agora, meu Deus? Meu pai é um viciado em aposta. O meu pai é flamenguista. Esses dias eu vi ele chorando de alegria porque o Botafogo ganhou um jogo. Como é que é isso? Meu irmão, aposta é o bagulho. Tudo que você aposta fica mais legal. Tudo fica mais divertido. É tipo uma fórmula mágica pra gerar emoção em qualquer coisa. Tinha que ter aposta em novela. Pega o final da novela, aposta. O que vai acontecer no final dessa novela? Casos de família. Aposta no caso de família. E aí, o que vai acontecer? Será que a mãe vai se entender com a filha no final do caso de família? Taca aposta. Tinha que ter aposta na porra toda. A meta da minha filha é parir um time de futebol. Aposta melhora muito as coisas. Melhora demais. Tipo o Big Brother. Os caras já estão apostando em Big Brother já, velho. O programa tá chato, entendeu? Não acontece nada divertido. Mas você tá lá. 50 mil reais. Será que o Guimei vai ganhar? O Felipe Reti apostou no Guimei, pô. O Guimei deu uma dedadinha lá. O Felipe Reti já foi logo cortando. Tirando a aposta dele. Opa, opa, peraí. Peraí que eu não contava com esse dedinho maluco. Essa é a natureza humana. Não adianta lutar contra a natureza. A gente quer sentir a emoção. A gente gosta do risco. Adrenalina. Todo mundo conhece alguém que é tranquilo. Mas quando a aposta vira um monstro. Você viu a Monja Coen quando acabou a Copa pro Brasil? Você viu a Monja Coen como ficou? A mulher é o próprio Buda no Brasil. Porra, ela vive tomando chá orgânico. Ela só come comida vegetariana. Ela passa o dia sentada numa pedra escutando passarinho. Porra, ela só fica ouvindo frequência de prosperidade no YouTube. Do nada, ela tava muito puta porque o Brasil perdeu o jogo. Eu queria saber quem foi que escalou. Esse povo vai pro pênalti. Por que que o Neymar não marcou o pênalti? Que vergonha. Você acha que a Monja Coen não apostou? Ela tem até a criptomoeda dela. Bitcoin. Às vezes a graça é a possibilidade de perder. Entendeu? Olha o Drake. Tem aqui um monte de notícia do Drake. Rei do palpite. Quanto o Drake diz que já perdeu em apostas esportivas? O cara é rico demais. E quanto mais rico, ele quer perder dinheiro mesmo. Ele já não tem o que fazer com dinheiro. Já comprou avião, já comprou piscina, já comprou carro, já comprou casa, já comprou pessoas. Já não tem o que fazer com dinheiro. Então, às vezes, perder é uma graça nova. É uma sensação diferente. Meu Deus, eu nunca tinha perdido dinheiro. Gostei. Vou apostar mais. O Drake sai apostando em qualquer merda, mano. O Drake aposta em campeonato de futebol americano. De futebol brasileiro. Ele aposta em Copa do Mundo. Ele aposta em vôlei. Ele aposta em ping-pong. Ele aposta em qualquer merda, velho. O Drake já perdeu 26 milhões de reais. 26 milhões de reais. E sabe quanto ele ganhou? 6 milhões de reais. Por que esse porra continua apostando? Além dele ser patrocinado por uma casa de apostas. É a possibilidade. Aí, meu Deus, o Drake fica lá. Ai, será que eu já vou perder 8 milhões ou 3? Ai, que doideira. Vou apostar. Droga, perdi só 3. Tem um vídeo do Neymar. O Neymar perdeu 1 milhão de euros. Em reais isso dá quanto? 80 milhões de reais. O Neymar tem uma parceria com o site de pôquer. Colocaram na mão dele 1 milhão de euros. 5,6 milhões de reais. Ele vai lá, aposta. Aí, sente a emoção. Meu Deus, perdi 1 milhão de euros. Fica aquela emoção. Aí depois ele lembra. Ah, não, tenho 120 milhões de euros. Tá suave. Aí ele começa a rir na própria live. Ele fingiu que chorou. Depois estava sorrindo de novo. É isso aí, rapaziada. O bagulho é isso aí. Vou fazer uma propaganda amanhã. Vou ganhar 2 milhões de euros. É nóis. Mas vamos ao escândalo. O que aconteceu no Brasil que, ó, parou o jornalismo esportivo? Meu Deus, quem diria? Existe fraude no esquema de aposta no Brasil? O que caracteriza esse esquema de aposta são eventos de menor importância no jogo, entendeu? É difícil você definir o resultado na malandragem, entendeu? Aí é mais difícil de saber quem vai ganhar, saber quem vai perder, saber de quanto vai ser o jogo. Isso é um pouco mais complicado. Agora apostar numa maluquice que um jogador sozinho vai fazer, aí fica mais tranquilo. Isso é mais fácil de manipular. Jogador doido sempre tem, sempre teve, sempre terá. Então os caras vão e apostam nesses detalhes, entendeu? Cartão amarelo, cartão vermelho, falta, escanteio. Aí nessas portas, você não vai ficar calculando, você não vai ficar vendo. É difícil pegar, perceber. Aí o bicho come solto aqui. Por exemplo, aqui tem um jogo da 4ª Divisão de São Paulo, onde os caras fizeram 11 escanteios no primeiro tempo. Aí é bom assim, ó, quando fica muito descarado, fica muito maneiro. Olha esse vídeo aqui, ó. Uma música, uma música de tensão. Caralho, ó, de qualquer jeito, ó. Aqui, 3 minutos já teve um escanteio. 5 minutos. Mano, o cara dá uma bicuda pra lá e foda-se. Eu não vou tentar tirar pro outro lado não, porque se eu posso jogar pro escanteio... Olha o cara... Caralho, o ator, hein? Fingindo que tava chegando lá. Olha essa cabeçada. Como é 4ª Divisão, você não dá pra saber se é ruindade ou se é bete, entende? Essa é a magia. Olha isso, mano. Bom demais. Olha esse cara. 11 escanteios no primeiro tempo. E aí, desse jeito, você vai fazendo os esquemas. Bom, o que tá rolando esquema na Série C e na Série B, isso já faz tempo. O que chocou todo mundo foi quando chegou na Série A. Tipo, caralho, até os ricos fazem esquema. Desde quando pessoas ricas se metem em confusões? O nome da fera é Bauerman, zagueiro do Santos. Esse maluco, ó. Esse é uma estrela. Esse tá de parabéns. Ofereceram 50 mil pra ele tomar um cartão amarelo no jogo. Ele foi lá no jogo e não tomou o cartão amarelo. Eu fico puto como se eu fosse o apostador. Pô, se eu te dou 50 mil, imagina quanto que eu não tô botando. Porque esses caras, eles se juntam, entendeu? Em vários apostadores. E aí, compra o jogador. Ó, 50 mil, nós tamo todo mundo, vamos entrar com grana pesada que tu vai tomar um amarelo. A volta vai ser forte pra nós e nós te pagamos a tua parte. O cara vai lá e não toma o amarelo. Os caras deram uma chance. Pô, você não brinca com o vagabundo, né? No próximo jogo, você vai lá e toma um vermelho. Ele foi lá, ele tomou um vermelho depois que acabou o jogo. Filha da puta! Não conta mais, porra. Depois que acabou o jogo, ele foi lá e sei lá o que ele fez. Deu um tapa no juiz. Não sei o que ele fez. Não contou. Aí se fudeu, os caras foram pra cima dele. E esses caras não brincam, não. A ameaça é coisa séria, porra. O Bauerman caiu por causa de 50 mil reais no cartão vermelho. Esse desgraçado ganha 220 mil por mês! Por mês, porra! Caralho, que ganância é essa, moleque? Que ganância... 50 mil pra ganhar um cartão amarelo? Opa, opa. Paga pro pai, paga pro pai. Caralho, bicho. Espera o mês acabar. Você vai ganhar quatro vezes isso. Cinco vezes, porra! Eu não sou contra o golpe. Eu só sou contra a burrice. Porra, faz o golpe direitinho, bonitinho. Ninguém vai reclamar, ninguém vai achar ruim, cara. Eu tô com a minha consciência tranquila, botando a cabeça no travesseiro e conseguindo dormir. Então é isso que importa. Ó o caso do Fernando Neto. Ele é meia do São Bernardo, não é isso? Ó, esse aqui é demais, mano. Ele que chamou o Bauerman pro esquema. Parece que ele ganhou 500 mil reais pra tomar um cartão vermelho num jogo. Ele não conseguiu tomar um cartão vermelho no jogo. Mas a melhor parte são as mensagens dele pros apostadores. Se explicando. Isso vale ouro, mano. Ó, os apostadores já cobrando, tá on e não vai atender? Esses apostadores, eles não cobram bonitinho, não, tá? Se eles estão fazendo esquema de vadiagem, é porque eles são vadios. Você não se mete com vadio e fica tirando onda. Ninguém tira onda com cara de vagabundo, não. Quando esses caras faziam ameaça, a ameaça era nesse nível aqui, desse vídeo, ó. Fala pra ele aqui, fi, ó. Essa aqui é pra você, viu, seu condenado. Essa aqui é pra sua irmã, pra sua mãe. Aqui com o nome é só assim, bebê. Vem, ó. Armado, botando a bala e cada bala com o nome de um familiar. Que porra é essa? Imagina o medo desse cara. Se eu tô num esquema desse e o cara me manda um vídeo botando a bala aqui, ó. Essa aqui é pra tua mãe, essa aqui é pra tua irmã, essa aqui é pra tua tia. Eu chego no jogo, o juiz apita, eu dou um murro no juiz, porra. Se ele vier reclamar comigo, já bateu no bandeirinha. Entende? Eu não tô nem aí, velho. Vou bater em todo mundo. A mensagem do Fernando Neto se explicando pros apostadores. Mano, se você viu o jogo mesmo, você viu que eu fiz de tudo. Eu tô com vontade de baixar esse jogo só pra assistir o Fernando Neto se esforçando muito por um cartão. Se pudesse escutar o que eu falei pra ele depois das faltas que eu fiz. Falta sem bola, falta fora do lance, no início do jogo já fiz falta na entrada da área e nada. Cara, esse cara se esforçou demais. Eu chamei ele de cego, xinguei de filha da puta, mandei ele se tomar no cu quando levei o amarelo. Mano, já pensou isso aí? Que maneiro, velho. O cara tomou amarelo. É filha da puta. Você é cego, vai tomar no cu. E o juiz assim, é, não, pra você é só amarelo. Vai se fuder, você é um merda. Amarelo pra você. Imagina o cara agoniado. Me dá o vermelho, filha da puta. O que que eu falo? Ele realmente não tem o que dizer. Ele mandou os xingamentos mais pesados que tem pro juiz. Entende? Agora vamos pensar o que que ele poderia dizer pro juiz, pra ficar um pouco mais ofensivo. Entendeu? Você consegue escrever alguma coisa no comentário? Por exemplo, podia chegar pro juiz. Faz o L, você fez o L, né juiz? Faz o L agora. Entende? Não sei qual a opção política do juiz. Chamar ele de bolsominion. Seu bolsominion de merda. Vai, seu nazista. Vai, seu fascista. Tentar algumas coisas, entendeu? Chamar. Juiz, você é um vegano, hein juiz? Vai se fuder, seu vegano. Vai comer alface, vai. Crossfiteiro. Juiz, você é um crossfiteiro, hein juiz? Eu tô ligado que você faz crossfit de quarta-feira. Calvo. Juiz, você é calvo. Você toma Menoxidif nas feridas, juiz? Eu tô vendo suas entradas, juiz. Juiz, vagabundo, você segue o Haluca, né? Você assinou o OnlyFans do Haluca, seu juiz punheteiro. Eu vi você no Discord do Haluca. Isso aí, né? São uns xingamentos aí pros próximos jogadores que quiserem ganhar o cartão vermelho. Né? Tô aqui pra ajudar vocês. Eu não estou contando história, não. Eu tentei. Porque você falou que já tinha feito a operação. O árbitro, no meio do jogo, chegou em mim e perguntou se eu tava querendo ser expulso. Pra você ter uma ideia. Caralho, expulso então, mano? Você tá querendo ser expulso? Ele devia ter respondido. Fala a verdade, juiz. Eu tô, cara. Não é que eu tô querendo. Eu tô precisando ser expulso, tá legal? Se eu não for expulso agora, vai dar uma merda pra mim. O que eu preciso fazer pra você me dar esse cartão? Na volta do intervalo, o juiz falou a mesma coisa e me perguntou o que que tava acontecendo. Caralho, juiz. Expulsa, porra. Esse é o problema pros apostadores. Imagina que você vai lá, compra o jogador pra ele tomar um cartão vermelho. Mas imagina que o outro apostador comprou o juiz pra ele não dar cartão vermelho. Um tá recebendo pra tomar cartão vermelho e o outro tá recebendo pra não dar cartão vermelho. E aí fica aquela chacina dentro de campo e o cartão não chega. Ninguém entende nada. O Galvão Bueno fica maluco. O Casimiro não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. E o Fernando Neto tem uma família ameaçada. Matheus viu o jogo também. Olha as faltas que eu fiz. Só faltou eu agredir o árbitro pra acontecer alguma coisa. Cara, pelo amor de Deus, eu fui muito violento, velho. Eu bati com toda a força, cara. Você pode pensar que eu tô falando da boca pra fora. Mas eu tentei de todo jeito e aquele filho da puta não me expulsou. Não tem lógica o que ele fez. Pra você ter uma ideia, todo mundo dentro do campo ficou revoltado. Que situação difícil. Que situação você tentar receber um cartão e não conseguir. Se for um juiz muito da paz, né, que gosta de perdoar, que fala assim, não, não, não temos que punir ninguém. Temos que entender. Eu sei que você fez uma falta muito agressiva, mas deve ser alguma coisa do seu passado. Deve ser alguma coisa relacionada aos seus pais. Tudo bem, eu não vou te julgar pela agressividade. Cartão amarelo pra você. Filha da puta, me dá o vermelho. Não, 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 não. Vamos trabalhar isso internamente. O melhor caminho para a paz é o perdão. Filha da puta, juiz desgraçado? Com certeza, isso pode ser considerado o maior escândalo do futebol brasileiro. O jogador Fernando Neto estava no São Bernardo nesta temporada. Mas depois do vazamento dos documentos, o atleta foi afastado do elenco. O TVS foi engraçado também. O Didi, o zagueiro do Bahia. Ele sabia do esquema do Bauerman e apostou na expulsão do Bauerman. Aí ele perdeu o dinheiro. O cara ficou sabendo de orelhado. O Bauerman topou. Vou apostar é nele. Se f... Por que o jogador vai procurar apostador pra fazer esquema? Porra, ele já tá no campo. É só ele mesmo apostar nele mesmo. Tipo, eu aposto que vai ter 10 escanteio. Aí ele fica chutando a bola pra escanteio. Ele mesmo ganha. Ah, jogador não pode apostar. Liga pro papai, meu papai. Aposta que hoje vai ter amarelo, porra. Eu vou lá e vou fazer um amarelo. Não precisa desse risco com um apostador mafioso. Faça seus esquemas de roubo, maracutaia, malandragem, invadiagem. Todos em família. Todo mundo sai ganhando dentro da família. Fernandinho, há 15 anos que eu faço esse joguinho sagrado. Tá bom, então me dá aí. Me dá aí, o seu poupilho. Prometo que faço esse seu joguinho sagrado. Tá, tá, tá aí. Bom, pessoal, mas essa união gostosa entre futebol e fraudes em jogos de azar não é nova no Brasil. A gente já tem aqui um grande brasileiro, um dos maiores brasileiros que mais representam a alma do nosso povo. Doutor Castor. Esse aí era um vagabundo das antigas, ó. O cara era dono do Bangu e ele era dono do jogo do bicho. Simplesmente, meu irmão, o cara era brabo. Ele fez o time do Bangu virar a seleção brasileira. Só no bicho. Só no esqueminha. Era um cara super simpático, um brasileiro super legal, entendeu? Cheio de amigos. Onde ele chegava, ele conquistava a galera. Cara do bem. Tem até uma aspas de um jornal que falava assim, ó. O mesmo bicheiro capaz de entregar malas cheias de dinheiro aos jogadores do Bangu também dava tiros na concentração do time diante do elenco inteiro. Imagina essa cena, mano. O cara, filha da puta! Pá, 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 pá. Eu quero que ganhe o jogo! Pá, pá, pá. E vocês elogiando técnico tipo o Abel Ferreira. Pô, Jorge Jesus. Guardiola. Porra, meu irmão. Pá, pá, pá. Dentro do estádio. Bora, porra. Quem ganhar, eu vou dar 50 mil na mão. E quem perder, vai tomar tiro no joelho. Pá, pá. Você vê esse jogador entrando, meu irmão. Isso é mindset. O jogador entra com fome de gol. Bangu, claro, com muito dinheiro, mas também com muita motivação, na base da pólvora, se tornou um dos maiores times no Brasil naquela época. Saudosa época do doutor Castor. Eu dei uma sorte muito grande porque o assaltante me reconheceu e pediu desculpas e foi embora. Você vê o rostinho do doutor Castor, é a coisa mais fofa do mundo. É um senhorzinho muito do bem. Tem vídeo dele dando murro no juiz no meio do campo, entrando no estádio com arma. Uma palavra. Saudades. Bom, se você acha que vale a pena um vídeo inteiro mostrando a biografia desse grande brasileiro doutor Castor e o jogo do bicho no futebol carioca, escreve aqui no comentário que aí a gente pode desenvolver uma linda biografia, um documentário sobre um brasileiro exemplar. Bom, nesse vídeo aqui existem alguns lances esquisitos do futebol e a gente fica na dúvida. Será que é esquema de aposta ou só ruindade mesmo? O bicho tirou na pequena área, quase foi gol contra a sobra, vai entrando, gol, gol, gol. Que isso, cara? O cara se esforçou muito, que isso? E foi ele mesmo, só ele sozinho fez gol contra, caralho, o cara é um fenômeno. Meu irmão, esse cara tá comprometido com a Bet. Aí eu falei que eu vou fazer gol contra, eu faço. Cruza pra mim, eu sozinho na pequena área, eu zagueirão aqui, ó. Pum, voleio, pegou na trave, voltou pro pai. Cabeça. Hoje eu recebo meu bicho, tá? Gol contra tá na mão. E os apostadores, aí eu apostei no gol contra no primeiro tempo, porra. O que esse goleiro fez? Não, não, isso aqui não é bet, mano. Não é possível, olha o que o goleiro fez. Que isso, mano? Não, 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 não existe, não existe. Se o goleiro tivesse treinado muito, se ele quisesse, ele não conseguia fazer uma maravilha dessa. O cara deu um peixinho involuntário, muito rápido, na bola que tava vindo de sopetão. Caralho, esse goleiro aqui, se ele foi pago pra fazer isso aqui, porra, ele merece muito, muito dinheiro. O que o goleiro ficou pulando com a bunda ali, cara? O que o goleiro, velho? Que que esse goleiro fez? Que porra é essa, mano? Tipo, ele caiu com o cu no formigueiro, o que é isso, cara? E quem que tá patrocinando ali atrás? Futebol fácil, bet nacional e cachaça pitú. Quando você reúne esses três marcas, olha o que acontece. Peraí. Aí, sério mesmo, tô falando que se estraga o futebol. Como é que se estraga o futebol, velho? O futebol agora fica mais imprevisível ainda. Qualquer um ali dentro pode ter sido pago pra fazer um cartão vermelho, pra fazer um pênalti, entendeu? Qualquer um ali no meio, você nunca sabe da onde vem a loucura. Pra mim, o esporte fica mais divertido ainda. Essa é a verdade. Tá vendo? Agora, hein? Agora é gol. Tirou o goleiro! Inacreditável, Eduardo Diniz! Só se quem tava recebendo era o time adversário pra tomar gol, pô. Porque o cara driblou quatro e tirou o goleiro. Se o cara está comprometido a não fazer gol, por que ele vai fazer uma merda dessa aqui? Driblar quatro e tirar o goleiro? Aí, é agora, hein? É agora, hein? Tirou o goleiro, hein? É agora, hein? Não vai tocar a troca do goleiro, não! Não! Mil vezes, não! Não, Eduardo, não! Não, mil vezes, não! O narrador tá emocionado como se ele tivesse apostado. Não! Eu botei parte do salário, não! Não, essas paradas aqui não tem como, pô. Por que o cara vai fazer um lance tão bom desse se for pra ele errar no final? Se for sorpreender não fazer gol, ele só chuta pra fora. Isso não pode ser bet. Isso aqui é só ruindade mesmo. Olha isso, mano. O cara vai, tira o goleiro, abriu, tá só ele. Com todo o tempo do mundo, larga um bicudão lá atrás e com toda a força. Você acha que isso é bet? Aí você vê direito. Pô, o cara é do Vasco. É normal. Isso é natural. É assim mesmo. Vasco é assim, pô. É assim que o Vasco joga. Gosta de dar uma emoção pra torcida. Gosta de dar uma esperança pra torcida. Pra depois poder decepcionar ela com bastante força mesmo. Isso é o jeitinho vascaíno de ser, pô. E o gol leva por dentro. Faz o passe pro Ricardo Oliveira. Ela caiu na frente dele, ele conseguiu o domínio, saiu do gol. Que isso? Que isso? Não, Nilson. Não, Nilson. Pra fora! Que isso, Nilson? Ah, é Santos, ó. Vamos falar no inacreditável futebol clube? Mano do céu. Olha só isso aqui. Que isso? Olha o meu do, olha o meu do. Passa pra ele. Que isso, mano? Ai, meu Deus do céu, mano. Não, isso aqui deve ser bet. Isso aqui deve ser. Isso aqui, se fosse pra eu apostar, eu apostaria que isso aqui foi esquema. Não é possível que o goleiro fez uma merda dessa aqui. Um momento desse aqui é super legal no futebol, cara. Fica todo mundo agoniado, fica todo mundo irritado. Eu não sou contra fraude de aposta em jogo, não. Pra mim, deixa o jogo ainda mais imprevisível, mais emocionante. Que isso? Apostei. Um escanteio agora. Ai, meu Deus, Thomas. Vai, Thomas. Olha o que o Thomas vai fazer. Aí, o Thomas. O que foi isso, Thomas? Mas não dá pra explicar, né, Jim? Ah, ele bateu com o perante. Bom demais, mano. Bom demais. Olha, o que que acontece aqui? Caralho, esse aqui foi cara de pau, hein? Mano, o que que... Jogador brasileiro, se você tiver algum esquema de aposta, tenta disfarçar um pouco mais. Não faz isso. Olha o que esse cara fez. Cara, isso nunca aconteceu em nenhum jogo, nem de criança. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca pegou a bola e na hora de levantar fez assim, pô. Pra dentro do gol. Ninguém nunca fez isso, cara. Isso não existe. Esse movimento não existe. Pô, galera, vamos se esforçar um pouco. Fazer uma escola de atuação aí. Faz um curso do Wolf Maia aí, pô. Senão vai ficar complicado, pô. Olha aí. Ah, não, não. Não, não, não. Ó, ó o goleiro. Mano, o goleiro simplesmente desiste da vida dele. Desiste da carreira dele. Não, é isso aí. Ih, galera, foi mal, pô. Pô, também tocaram a bola rasteira, pô. Como é que eu vou fazer? Eu sou goleiro, né? Sou goleiro. Como é que você bota a bola rolando no chão assim pra mim? Me complica tudo, pô. Ela tem que tá pelo menos quicando, pô. O jogador do Botafogo não sabe nem se comemora. A gente comemora essa merda aqui? A gente não fez nada? A gente merece esse gol? Tem que apostar em gol contra e deixar os caras... Olha aí. Golaço, golaço. Mano, eu quero um gol contra, mas eu aposto num gol contra bonito. Então deixa o voleio do pai. Cruza pra mim, cruza pra mim que eu vou pegar sozinho. Tá? É isso aí, mano. É gol contra. Vou pedir aqui pra vocês. Se alguém conhecer jogador de futebol da quarta divisão ou da terceira também, eu quero os contatos, tá bom? Pode mandar os contatos. Eu vou tentar começar a me agilizar aí, fazer uma grana, tá legal? Fazer meus investimentos, render. Vou tentar comprar gol contra. Vou começar a escolher, ó. Quero gol contra, mas eu quero gol de cabeça. Eu quero gol contra de voleio. Eu quero gol contra de calcanhar. Tabelinha. Gol contra de tabela, igual fez ali. Vai do meio, vai pro zagueiro. E o goleiro, pum, de cabeça pra dentro. Mano, eu vou começar a abusar. Aí, ó. Falei do Vasco, mas olha o Flamengo aí. Representando também. É isso aí. Mano, do céu, velho. O lance tão bizarro que o narrador sentiu dor física. Ele falou oito ai. Ai, ai, ai. Esse aqui é quando você compra um pênalti, ó. Quero pênalti agora, hein. Mas faz discreto, cara. Beleza. Cruza aqui. Não é vôlei, foda-se. Olha aí, Márcio. O Robson vai pular e com a mão no braço. É isso aí, ó. Discrição. Ó, eu quero pênalti com descrição total. Porra, Ravigueiro. Não é basquete, não, porra. Ó, ó. Aí. Não, não existe. Não existe aposta pra drible ridículo. Não existe. Cruzamento, vamos ver, ó. Ó, o goleiro quase... O que é isso, cara? O cara fez o gol contra e deslocou a retina do goleiro, porra. Esse goleiro aqui nunca mais enxerga. Olha a bolada que ele tomou no meio da cara. O gol contra é o de menos aqui, porra. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí, hein? Se você gostou, dá um like, pelo amor de Deus. E se não gostou, também dá o like, porque eu quero que você se foda, tá bom? Logo, logo, logo tem mais vídeo, tá bom? Estamos gravando vários vídeos em sequência aí. Estou gravando stand-up também. Tem vários shows pra acontecer. Todos os ingressos dos meus próximos shows estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Pessoal, sempre lembrando, eu sou apoiador de casa de aposta. Qualquer uma que quiser me patrocinar, eu topo. E lembrando bem, esses esquemas de fraude não são culpa da casa das apostas. É um rolo de apostadores com jogadores. Lembrando, a casa de aposta é limpa, justa, maravilhosa e espero que me patrocinem. Beleza? Um beijo, até a próxima. Eu vou assistir um joguinho ali e fazer uma aposta.